vip e fire fala vip e fire eu acabei você acabou e nós acabamos de acabar a lesson 21 essa que é aula de encerramento só para te falar que você é uma pessoa sensacionalmente foda tá entendendo porque cara depois de 21 aulas olha você aprendeu muito conteúdo aí diga-se de passagem né e eu encerro essa aula aqui dando uma dica muito boa para você nós estamos com um novo projeto você sabe que a gente não para de trazer projeto e curso inovação e tudo que é melhor para você aprender inglês né então vou sugerir agora um negócio top para você porque depois da lesson 21 você já tem muito vocabulário agora você precisa começar a criar a transformar esse vocabulário que tem rodando aqui aqui na sua cabeça em conteúdo para você praticar mais 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 e mais certo então olha só o que eu vou sugerir abre o seu Instagram e digita aí assim ó arroba na verdade o arroba já vai tá aí né inglês contexto desse jeito aqui tá vendo ó tá vendo com texto beleza que que é isso teacher me fala que que é isso é bem simples é uma nova proposta de exercício que a gente alinhou aqui o nosso corpo pedagógico nós apresentaremos por atualização quatro palavrinhas um contexto ou seja uma historinha onde essas palavrinhas estão sendo aplicadas e uma pergunta de interação tá bom qual que é a sua missão você vai ver ler as palavrinhas repetir bonitinho show e aí você vai ler a historinha a historinha é nível hard cara eu coloquei presente passado futuro modais coloquei tudo que tem na língua inglesa dentro dessa historinha para ela estimular você aí além a não ficar só no inglês basiquinho tá bom então você vai se deparar com coisas que talvez você ainda não tenha aprendido e aí você tenta aprender aliás tenta aprender não aprende né aprende presquisa pesquisa aí pergunta para mim tá bom vai ser da hora e o último quadrinho lá tem sempre uma pergunta de interação que o seu call to action é quando você vai ler essa pergunta formular uma resposta e deixar lá para gente entendeu eu tô tentando bolar uma estratégia de trazer esses exercícios do Instagram aqui para dentro da nossa plataforma mas ainda não não vem nada na minha cabeça aceito sugestões então vip é fire essa aula é bem basiquinha isso daqui mesmo eu vou começar agora a gravação da nossa lesson 22 tá bom e no final no encerramento dela tem um negócio legal para você que você vai gostar de saber beleza vip é fire have a great one and see you next time E aí E aí